Bom, hoje eu vou dar pra vocês uma dica de como comprar e conservar o aipim ou a mandioca. Se você vai na feira ou no supermercado comprar a raiz, você tem que observar se essa casquinha dela está se desprendendo facilmente. Não essa primeira casquinha, não é essa. Essa outra aqui de dentro, observem. Essa aqui não está desprendendo bem. Veja, ela solta mais facilmente, mas ela está soltando. Ela soltando facilmente é uma boa raiz. Quando chegar em casa, você vai lavar em água corrente. Esse sempre na sua cozinha, uma escovinha pra lavar frutas, verduras. Essa aqui eu gosto muito, tá vendo? Eu gosto de lavar o aipim com ela. Eu gosto de lavar abacaxi. Ela limpa muito bem. Então faça uma boa higienização até tirar toda, todo esse barro, toda essa terra que fica ao redor. Depois que você lavou todo o aipim, você pega uma faca, corta em pedaços menores. Basta dar um cortezinho assim e depois fazer assim que ele quebra facilmente. Cortou em pedaços menores? Apoie a faca onde tem aquela casquinha que eu falei anteriormente. Dá uma levantadinha na casquinha e vai só puxando. Descasca toda ela. Depois que você tiver descascado todo o aipim, você pega uma vazia bem grande. Coloque todos os pedaços do aipim dentro dela. Cubra com água. Veja, cubra com água. Não pode ficar nem um pedacinho do aipim fora, porque senão ele fica preto, tem um aspecto muito fino. Então você cobre com água, põe uma tampa e leva para a geladeira. O aipim vai se conservar uma semana e até mais bem fresquinho. Eu sei que tem gente que conserva o aipim no freezer. Descasca, lava, põe num saquinho plástico, amarra, põe no freezer e à medida que vai precisando, vai pegando o aipim. Eu não gosto muito. Eu acho que ele muda a textura do aipim, ele não fica a mesma coisa. E até o sabor eu também acho que por não ter sido armazenado corretamente, por abrir o freezer, tirar quando precisa, deixar outra parte lá, todas essas coisas. Por não ter usado uma técnica de congelamento adequada, eu acho que ele perde muito. Inclusive os componentes nutricionais. Nesse caso, você comprou um aipim numa quinta-feira, mas você só vai querer usar lá na terça-feira. Vai fazer um escondidinho, alguém vem jantar na sua casa. Então você, para não deixar ele com casca, porque ele estraga mais rapidamente, então você tira a casca e vai deixar esse processo. Põe na água, põe na geladeira. Você vai ver que ele conserta muito bem a textura, o sabor, fica perfeito. É isso aí. Agora que eu já peguei o meu, eu vou guardar ele na geladeira. Tchau, até a próxima.